Galera, olha as consequências da guerra já, olha os postos de gasolina aqui em Portugal hoje, ó por acaso lá tá com a homenagem da Ucrânia, velho, parecendo verde e amarelo. Galera, esse vídeo hoje é bem rapidinho, resolvi gravar aqui mesmo só pra mostrar a vocês que, como já tá começando a afetar todo lugar, a gasolina e o gasóleo vai aumentar a 14 cêntimos, cara, 14 cêntimos segunda-feira, no caso amanhã, não, depois da manhã, né, hoje é sábado, e todo mundo já indo abastecer pra, pronto, encher o tanque, o meu tanque já tá quase cheio por acaso aqui do carro, só se liga, mas eu tô, olha ali, quase cheio, tá vendo, só que eu tô abastecendo, não é nem tanto por isso, na economia isso vai ser impossível fugir, é isso, e eu tô abastecendo mesmo que amanhã cedo, nós vamos lá na casa do irmão da Natália, porque hoje é aniversário dele, cara, e nós vamos lá, amanhã que ele também vai organizar um protesto lá perto do Porto, e nós vamos lá também ajudar ele no protesto, e ele que tá organizando, e ao mesmo tempo também, como é aniversário dele, pra cá lá um tempinho com ele também, entendeu, como ele tá sozinho cá e tá muito triste também, entendeu, tá, a Natália, pelo menos a Natália tem o nosso apoio, tá eu aqui, entendeu, e nós vamos lá também ajudar ele no protesto e tal, e a respeito do filho da Natália, galera, ele tá super bem, apesar que ele tava lá perto ontem da usina nuclear, ele tá lá perto em Zepuriade, Zepuriade, eu não consigo falar o nome do lugar, Zepuride, Zepuride, e ele tá lá próximo, no batalhão lá, só que tá tudo bem, tá tudo sob controle lá, entendeu, e ontem foi um pouquinho intenso também pra Natália, Natália não conseguia falar com ele durante o dia, mas depois da noite já conseguiu falar com ele, mas tá tudo bem com ele, que a Baba tá tudo bem, a Baba ontem falou um tempão com a Natália, tá super bem com ela, e pronto, e do resto, galera, só mesmo, pra dar aí, como é que fala, só pra dar aí essa notícia pra vocês, hoje eu vou soltar mais um vídeo de rotina aí atrás, à tarde, mais à noite, né, no horário normal, mostrar a Karina, mostrar todo mundo, hoje tá todo mundo lá em casa, tá chovendo hoje, eu vim só botar gasolina mesmo por gás, olha só por isso, só pra completar o tanque aqui, pra amanhã eu poder viajar, que eu já sabia que amanhã vai tá assim, e depois atrasa nós no caminho, sabe, entendeu, e talvez depois eu vou botar no Peugeot também, ver se eu encho o tanque do Peugeot, o Peugeot é gasolina, o carro aqui é diesel, né, esse carro é a diesel, mas é isso, galera, complicado, né, consequências da guerra aí, ó, mais uma vez, cheio de carro, mano, olha o preço da gasolina que tá lá, galera, 1,80 vai pra 2, mano, não dá, dando pra vocês verem que tá embaçado, mano, complicado, então beijinho, galera, tchauzinho, não anda, mano, essa fila aqui, velho, essa senhora, né,